Fui ontem, estava passeando lá no Parque Vila Lobos, acho que foi ontem, mas é que, no quarto de dia foi, estava fazendo um sol e eu não estava preparado para isso, então veio uma queimada inesperada, sol quinte e estava andando de bicicleta, eu levei a minha bicicleta e tinha lá muita gente no Parque Vila Lobos e eu vi um menino, que devia ter uns 9, 10 anos, com a bicicleta dele, pedalando naquele sol de rachar a moleira, com a bicicleta, com a bicicleta, e o menino era, obviamente, um judeu, ele estava com o kippah, aquele chapéuzinho que põe aqui na cabeça, homem indígena, de 9 anos, no Parque Vila Lobos, correndo de bicicleta, suor, coitado, corria aqui na cabeça dele com umas bicas, o bichinho estava suando, mas, com aquele chapéuzinho chamado kippah, que é, lógico, a marca registrada de um judeu. Quem vê o menininho daquele correndo, e logo atrás dele correndo, né, o pai com outro, kippahzão na cabeça? A característica de um povo judeu, sabe, obviamente, que é um povo que é de origem, ainda que esteja no Brasil hoje, o uso, o costume daquele povo é oriundo, de um povo que morou lá na Palestina, e que é o povo de Israel, e tudo que nós já sabemos. Em toda a face da terra, os judeus, eles são conhecidos por causa, às vezes, dos usos, dos costumes que eles têm. Isso não é tudo, isso não é o principal, mas isso deveria nos desafiar. Como é que nós, como crentes, vamos deixar de generalidades? Como é que nós, da igreja presbiteriana, somos conhecidos? Será que alguém conseguiria nos distinguir, lá no Parque Vila Lobos, de um espírita, de um testemunho de Jeová, ou de um católico? O que é que nós carregamos como marca distintiva? Esse texto de Isaías diz que nós, o povo de Deus, o povo ungido de Deus, seria reconhecido, em primeiro lugar, como família de Deus. E família pressupõe esse reconhecimento de usos e costumes, como nós dissemos, mas também pressupõe o reconhecimento da procedência e da origem de uma pessoa ou de um grupo. Quantas vezes nós fomos ou julgados ou exaltados por causa dos nossos pais, não é mesmo? Está vendo que a menina ali, ele é filho de fulano, é por isso que ele anda assim. Está vendo aquela moça ali? Ela é filha, é neta, na verdade, do fulano e tal. Então, tenha mais cuidado com ela, tenha mais consideração. Então, o modo, irmãos, como o povo de Deus deve ser reconhecido na face da terra, não é como homens e mulheres independentes, autônomos, que vivem perambulando de igreja em igreja, mas é como um povo que é parte de uma família, que tem raiz, e que pode ser reconhecida, e que pode ser lembrada com prazer, com saudade. Quão bom e frutífero e saudável é para a igreja lembrar dos seus líderes, lembrar das pessoas que fundaram a igreja, ou que também ajudaram no percurso a manter aquilo que havia sido construído. É bom nós termos isso na mente, porque se tem uma coisa que nós, como povo de Deus, seremos lembrados, diz o texto, é que nós seremos lembrados, reconhecidos, diz o texto, como família bendita do Senhor. Esta é uma característica que nós, como igreja presbiteriana, precisamos voltar a fazer e a continuar fazendo. mais do que qualquer outra coisa, o povo de Deus, ele precisa ser reconhecido como uma família, não como um clube, não como uma associação, não como nada disso.